Fala galera, tudo show? Sejam bem-vindos ao canal Operadores de Máquinas Pesadas. Se liga nesse vídeo de uma escavadeira descendo de um caminhão sem rampa. As imagens estão fornecidas pelo José Filho da Silva. O cabo é bom, viu? Se inscreva no canal. E aí, descida com estilo aí, ó. Sentador de chofer moral é outro nível, hein? Carcule o movimento. Quem sabe, sabe faz ao vivo, garoto. Quem não sabe... Só lamento, os coros coros coros. Sentador de mão. Sentador de mão. Sentador de mão. Sentador de mão. Legenda Adriana Zanotto